Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E hoje como vocês podem ver aí mano, eu estou aqui ó, porque no último episódio galera, eu falei com vocês que o João Marcos tinha me ligado Que falou que tinha um Opala para a gente estar mexendo nele galera Só que o João Marcos falou para mim, eu não sei se ele falou, eu entendi errado Eu achei que o carro já estava lá na oficina galera, só que o carro não está lá na oficina O carro está aqui na casa do dono dele ainda, entendeu? Aí eu tive que trazer o guincho galera, para a gente estar levando o carro mano Porque o carro não liga galera, você entra no carro e tenta dar partida, se liga Ele não liga, está vendo? Ele não liga, não liga Você pode tentar dar partida quantas vezes você quiser aí mano Ele não vai ligar galera, ele não vai ligar Pois é mano, aí eu começo a tentar dar partida nele aqui O motor começa a sair fumaça mano, isso aí está me assustando Porque olhando assim eu não sei dizer o que pode ser, entendeu? Então a gente vai estar levando o carro mano, eu trouxe o guincho aqui Para a gente estar levando o carro lá para a oficina Para a gente estar dando uma mexida nele, entendeu galera? Desde já eu já conto com o like de vocês aí mano, para estar fortalecendo o canal Tamo junto mano, você que está assistindo pela primeira vez Seja muito bem-vindo aí ao canal E se inscreve para não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos guinchar esse carro aqui mano Aqui a gente está de um jeito ruim aqui mano Aí, agora eu acho que pegou mano, deixa eu levantar aqui Aí, deixa eu conferir lá se pegou galera Porque se não tiver pegado aqui mano É meio embaçado, entendeu? O carro soltar aí Nossa, pegou, mas eu estou com medo de soltar, entendeu? Não sei, mas eu acho que está bom Eu já peguei os documentos do veículo aí galera Todos os documentos aí estão comigo, entendeu? Porque caso a polícia pergunte e tal Eu falo que eu sou mecânico e tal Apresento os documentos do veículo Estou levando o veículo lá para dar uma mexida nele Então vamos embora mano Vamos embora Que depois eu ainda tenho que mexer no painel lá da XRE Que parou de funcionar aí né Como vocês perceberam no último episódio Que eu fui lá com o Lucas mostrar a moto que ele está querendo comprar Só que infelizmente ele não fechou o negócio Porque o cara estava querendo a motinha dele Aquela moto feia pra caramba E mais 3 mil reais E o Lucas não tem 3 mil reais para voltar o cara O Lucas tentou conversar com ele para ver se ele aceitava 2 mil Só que o cara não aceitou Então não houve acordo galera Estamos chegando galera Já chegamos aqui na oficina O dia até clareou mais um pouquinho Aí tem um carro saindo ali de boa Opa mano, estou escutando sirenes Ó A polícia ali, a polícia ali Deve estar atrás de alguém Atrás daquele carro lá Aí mano, beleza Deixa eu olhar aqui mais uma vez galera Como que está o carro Eita, o motor parou, sai fumaça Foi nada cara, está saindo fumaça ainda Caramba velho, a lateral dele aqui está toda amassada Lá não deu para reparar isso não Será que é porque estava meio escuro lá ainda de manhã Nossa, ixi galera A gente vai ter trabalho com esse carro A gente ficar no mínimo, no mínimo Se a gente pegar direto umas 3 semanas aí Para finalizar ele E eu acho que o cara também vai querer que instale um turbo nele depois galera Um turbo no Opala, entendeu Aí eu não sei cara, como que vai ser Deixa eu ver se eu consigo dar partida nele aqui Vamos ver galera Ó, ligou galera Ligou mano, deu partida aí Eita mano, só que o motor começa a sair fumaça pra caramba O motor começa a sair muita fumaça galera Deixa eu tirar ele do guinche ali ó Deixa ele ligado aí de uma vez Deixa eu tirar do guinche Aí Colocar o guinche aqui ó Deixa o guinche aqui que não dá nada não né mano Aí tranquilo Vamos lá agora galera Ver se a gente consegue Deixa eu abrir o capô dele aqui galera Vou só abrir o capô aqui dele Pra ver se tem algum problema assim Aparentemente assim, entendeu Dá pra gente ver, notar algum problema assim Só de olhar aqui no motor, cara Aí Caramba mano Ó, tá fazendo um barulho galera Tão escutando ó Tão escutando esse barulho que tá saindo do motor do carro aí Tá ouça hein galera Tá difícil Nossa, e esse vapor, essa fumaça que tá saindo aí É muito quente cara É louco A tampa aqui do capô dele tá fervindo Tá quente pra caramba Vamos colocar ele lá dentro lá galera E ele morreu mano Quero ver se eu vou conseguir ligar ele aqui de novo Vamos ver, vamos ver Vai, liga, liga Liga Aí, ligou galera Ligou Vamos colocar ele lá dentro da oficina mano Beleza E aí João Cheguei aqui parceiro Aí o Opala aí que você falou agora A gente já pode começar a mexer nele Mas se liga aí João Como é que tá o motor dele mano Tá foda não tá Tá foda cara Não sei o que que a gente vai arrumar aí não mano Mas aí galera Eu mais o João vai começar a mexer no carro aqui Não sei direitinho como que a gente vai fazer O que que a gente vai fazer Mas a gente só vai voltar aqui Eu só vou voltar a gravar aqui galera Quando o carro estiver totalmente pronto Beleza Então aguardem aí mano Que eu já volto galera Voltei galera Estava aqui comprando um docinho ali E pagando uma conta que eu devo esse senhor aqui Que direto eu Mas o João Marcio Quando a gente tá com fome E não dá pra ir almoçar A gente pega um negocinho ali Uma bobeirinha Pra gente tá comendo Entendeu Deixa eu atravessar aqui correndo mano Aí E o Opala tá pronto galera A gente Hoje tem o que É o décimo segundo dia Se eu não me engano Que o Opala tá aqui E A gente conseguiu terminar aí Pouco antes aí De duas semanas galera Entendeu Um pouquinho Porque a gente pegou firme aqui no Opala Pra tá mexendo nele Deixa eu abrir aqui ó Olha lá Dali já dá pra vocês ver Como que ele tá mano A gente Nossa cara Deu trabalho tá Deu trabalho Que não tava Encontrando o problema Do Opala De jeito nenhum galera Mas se liga A frente dele aí ó Toda reformada Entendeu A plaquinha Até a plaquinha aqui Do vidro dele aí mano A gente Reformou pro cara lá Pro dono do Opala Se liga A trazida dele aqui ó Eu vou tirar ele lá pra fora mano Pra você tá vendo melhor Que aqui dentro tá meio escuro Entendeu Deixa eu tirar ele aqui ó Ó Agora tá pegando de boa galera Agora tá pegando de boa Ó o Ronco ó Sem problemas aí mano Vamos tá tirando ele lá pra fora galera E aqui tá mais claro E dá pra me mostrar Vocês melhor Como que o carro tá Entendeu Aí ó Parar ele aqui ó Ô João Daqui eu já vou ir tá Beleza Parar ele aqui ó Tá mostrando vocês galera Te liga mano Tá show né Dei aquela retocada aí Na pintura dele galera Pra ele ficar bonito Entendeu Porque Devido aos amassados Essas coisas assim Ele tinha ficado muito feio né Lógico né mano E ranhou Estragou a pintura Entendeu Só esse capô aqui mano Eu já expliquei pra ele Que a gente não tá conseguindo Dar jeito nesse pedaço aqui ó A gente não conseguiu De jeito nenhum Parece que tem alguma coisa Sei lá Tá tipo empenada Entendeu galera Mano Eu vou tá indo no ponto de gasolina agora Que o dono dele Me ligou galera E Pediu pra mim tá abastecendo O tanque de gasolina dele aí E chegar lá A gente Acrescentava o preço da gasolina Aí na mão de obra Entendeu No serviço aqui Que a gente fez no Opala E E acertava tudo de uma vez mano Eu vou naquele posto Que eu sempre abasteço Ali na frente mano Porque A gasolina lá é mais barata Entendeu galera Lá eu prefiro abastecer Lá é igual No dia que eu abastecer a XRE Eu vou abastecer lá Ou é nele Ou é naquele posto Que eu uso lá na cidade mano Ó uma BMW X6 Aí na frente também galera Ó Já tô com saudade da minha cara Eu deixei ela e a XRE lá em casa Cortar eles Pra gente tá com paciência Eita Viado Nossa Vocês viram o que o cara fez? Jogou pra cima da gente Ele de uma vez mano Tava na ultrapassagem Caramba velho Esse cara é Esse cara é doido mano Esse cara é doidinho Doidinho Aqui a gente tem que ter um pouquinho De atenção ó Que vem veículo aqui dos dois lados E a preferência Se eu não me engano é deles Não a preferência é nossa É nossa Só que tem uns doidos aí Que aparecem Entendeu? Tem um carro descendo ali Não dá nem pra me cortar Esse maluco aqui ó Vai maluco Pisa aí É uma mulher Aí mano Agora era Agora Agora Enrolei aqui tudo mano Agora ela acelerou Mas já tá freando de novo já ó Será que tem alguém na frente dela? Vamos minha querida Acelera esse carro aí Nossa senhora mano Ah tem um carro aqui na frente dela Vamos cortar aqui galera Aí ó Beleza mano Qual que era o problema galera? Eu Nossa cara Pisa num tempo do seu trabalho Eu mas e o João Marcos Nós ficamos pelo menos uns quatro dias Só tentando descobrir Ó o que o cara fez mano Tô tentando descobrir aí O problema do Opala mano Nossa Mas deu trabalho pra caramba Não tô mentindo pra vocês não tá? Por último galera Eu já tinha trocado vela O cabo da vela Tante coisa lá Entendeu? Já tinha metido Desmontado e montado O motor todo de novo Aí que que eu fiz? Eu retirei o cabo galera De alta tensão Do centro da tampa Do distribuidor Entendeu? E aproximei ele Cerca de o que? Uns cinco Seis milímetros aí mano De uma parte metálica aí Do motor Entendeu? Pra ver o que que ia dar Aí Pedi pro João Marcos Ligar o carro mano Pra ver se Ia dar certo o teste Que eu tava fazendo O que que eu tava querendo fazer? Eu tava querendo ver Se ia sair sem telhas Né galera? Tipo aquelas faisquinhas lá De fogo Da ponta do cabo Aí do motor Porque no caso Se Opa Que que é isso aí mano? Ó Esse povo correndo aí Porque no caso galera Se isso aí não acontecesse mano Era porque tava com problema Mas se acontecesse Tava de boa E o negócio Caramba velho O cara não anda de jeito nenhum Isso aí não aconteceu galera Aí que que Eu consegui perceber Que era mano Não ocorreu As faisquinhas Nem a centelha Nessa prova aí Entendeu? Nesse teste que eu fiz Aí eu pude ver Que tinha dado Um defeito galera Tinha dado um curto circuito aí Entendeu? No sistema de ignição Tinha dado um curto circuito Aí depois disso aí Que a gente descobriu Foi mais fácil De tá resolvendo isso E teve que trocar Todo o sistema de ignição Mas tá de boa cara E eu vou mentir pra vocês não galera Ficou caro O O A Reforma nesse Opala aqui Não ficou barata Pra esse maluco não Mas tá de boa Não sei como ele vai pagar Primeiro eu falei com ele Quanto que ia ficar tudo Depois que eu descobri o problema Entendeu? Expliquei ele Quanto que ia ficar Ele falou Não pode ser Pode fazer Então que eu vou Já tô com dinheiro aqui Ele falou que vai me dar uma parte agora E depois vai passar Vai me dar outra mano Eu falei com ele Você tem cartão de crédito? Ele falou sim Então eu vou dividir no cartão Pra você De três vezes Tá bom? Não beleza Pode ser Aí eu vou dividir no cartão Pra ele galera De três vezes Mano Ficou uns Vou chutar aqui Menos de sete mil Não ficou não Sem mentira galera Menos de sete mil Não ficou Entendeu? Aqui ó Bom que a gente já tá chegando No posto aí Pra abastecer o Opala A gasolina aqui Tá dois e quarenta o litro Mano Muito mais vantagem Entendeu? Se eu tô abastecendo aqui Deixa eu Eu tenho que desligar o motor Mano Aí Vamos ver Beleza galera O tanque aí tá completo Mano O tanque de combustíveis Tá completo Agora a gente vai fazer O contorno O retorno A gente vai retornar Agora ali Eita Tem um carro ali Atrapalhou a gente Vamos dar uma resinha Aqui básica Aquele carro ali Paradão Vamos passar aqui dentro Mesmo galera Aí mano Permesa Agora a gente vai acelerar Um pouquinho Porque eu tô com um Pouquinho de pressa Entendeu? Espero que esse cara Não entre aqui não Aí vambora Não tem ninguém vindo Mano Pra entregar esse carro Galera Agora nem sei quantas horas é Ah são três e dezoito E até agora eu não almocei Galera O João Marcos Eu liberei ele agora Pra tá almoçando Vamos gente Vamos Acelera Ó Tô andando nem de dez Km por hora Galera Assim fica difícil Pra gente Cara E aqui é um lugar ruim Pra me ultrapassar Porque eu não tenho visão De quem está vindo Entendeu? Ó Ó Ó O outro O cara da caminhonete Também Nossa O cara da caminhonete Perdeu a paciência Aqui com o maluco Mano Vou cortar esse cara É louco Aí Agora a gente pode Dar uma aceleradinha Aqui melhor Pra gente chegar lá Mais rápido Entendeu? Galera Não se esqueçam De tá deixando o like Aí mano Pra tá fortalecendo O canal E ajuda pra caramba Tá fazendo um calorzão Velho E o Opala Não tem nenhum ar-condicionado Aí pra gente Tem só esse radinho Aí de boa Tá bonito o interior Do Opala Galera Tá bem conservado Aí Entendeu? Opala Grande luxo Mano Vamos Tiozão Vamos O que que esse povo Tem velho Que eles não gostam De andar aqui Será? Que é medo? Deve ser medo Não tem outra Explicação não Ó O cara fica freando Aí E acelera Ah Esqueci de citar Com vocês A aceleração Do carro Tá bem mais Bruta Ainda mais Que a gente Instalou o turbo No carro Instalamos o turbin Aí Agora o Opala Tá com turbo Tá show de bola O Opala Galera E eu coloquei Um insufilme Mais escurinho Nele Né galera Aí Potei esses caras Ali Pelo amor de Deus Coloquei um insufilme Mais escuro No vidro Aí Pra gente Aqui tá de boa Mas quando Você tá fora Do veículo Você percebe A diferença Opa Tô escutando Sirenes Será que é com a gente? Deixa eu sair da pista Aqui que vocês sabem Vocês já viram uma vez O que que aconteceu Aí né Deixa eu olhar Olha lá Aí Ó Polícia vazada Atrás do cara Ali mano Dá medo Tá Dá medo Eu só saio da frente Porque Eles batem no veículo Da gente aí Tão nem aí Ó Ó Ó Ó Viram Viram Eita mano O cara tá armado Caramba Nossa senhora O cara tirou pro lado Dos policiais ali Que medo Apontou a arma Pro nosso lado ali Que a gente tava Atrás da viatura Caramba Eu vi que um tiro Pegou no carro Da polícia lá Mas eles devem ter Derrubado o cara Que ele não conseguiu Fazer nada não Tá louco mano O cara é doidão Foi aqui galera No dia que eu caí Com a XJ6 Do cliente Foi aqui ó E foi um carro Parecido com o que Dali mesmo Que acabou de virar Que me fechou Fui ultrapassar ele Ele foi e me fechou Olha você ver A tartaruga Olha a tartaruga É louco mano E agora a gente Já vai passar aqui Pela oficina De novo Cara velho Pelo amor de Deus Por que que vocês Andam tão devagar assim Vamos gente Acelera Acelera Ó Vamos ultrapassar né velho Aqui pra você aqui ó Caramba velho Mentidão do caramba Cara eu acho que meu celular Tá sem crédito velho Eu vou tá colocando um crédito Ali naquela lojinha lá ó Quando eu sair Entendeu Que eu fui pagar a conta lá Mais cedo Tá colocando um crédito Lá no meu celular Porque se eu precisar Ligar pro João Marcos mano Porque o João Marcos Só me liga e cobrar galera Só cobrar Se eu precisar ligar pra ele Eu tô na mão aí Tô sem crédito Ó ó ó ó ó Ó ó ó Maluco doido Deve tá bêbado O carro cheio de gente aí E o cara fica fazendo Umas babarices Dessa aí Deixa eu entrar aqui mano Aí Beleza Vamos parar o Opala Aqui ó Nossa mano Sujou de poeira hein Aí tá vendo galera Aqui já dá pra vocês verem O insufilme aí ó Que tá mais escurinho aí O vidro do carro Entendeu Deixa eu só colocar um crédito No celular aqui mano Que eu já volto Beleza galera Aguardem aí mano Voltei aqui galera Mano E o cara O dono do Opala Acabou de me ligar aqui Galera Que não é pra mim Tá indo lá levar o Opala Cara ó Olha pra você ver a merda Não é pra mim Tá indo lá levar o Opala Porque Ó o banco tá com fila aí mano Porque ele acabou de sair Ele teve que sair Com a esposa dele aí Entendeu Não sei se o filho dele Passou mal Alguma coisa assim Eu sei que eles foram Ao médico mano E ele falou que Não vai ter ninguém em casa Agora pra receber o carro E tal Falei não Beleza mano Pode ficar tranquilo Então que eu não vou levar não Vou deixar o carro aqui Na oficina galera Deixa ele aqui fora Aqui assim ó Aí Porque Eu não vou querer Ficar lá esperando Eles chegarem né É bom que eu até Dou uma lavada no Opala Aí pra ele mano Porque sujou de poeira Entendeu galera Aí eu vou dar aquela lavada No Opala aqui pra ele Pra não entregar o carro Do cliente sujo mano Mas tá de boa galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam De tá deixando o like aí Pra tá fortalecendo o canal mano Você que tá assistindo Pela primeira vez Seja muito bem-vindo E se inscreve aí no canal Pra não ficar fora Dos próximos vídeos Beleza Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui To love again Tchau 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 Tchau, tchau.